Aprender para empreender, essa é a estratégia do curso de formação e liderança, gestão ambiental e empreendedorismo com jovens rurais do programa SC Rural, que vem transformando a vida de muitos jovens e de suas famílias. Como é o caso da Sheila Carneiro, de Campo Alegre, que de uma dificuldade criou uma oportunidade. Quando teve a greve dos caminhoneiros, que daí não conseguiam vir buscar o nosso leite, daí a gente ou jogava o leite ou transformava em queijo, daí foi do dia para a noite e nós fizemos 700 litros de leite em queijo. Mas as histórias não param por aí. O jovem Lucimar Rolf buscava novas oportunidades, assim como ideias e novos conhecimentos, e o curso foi fundamental para isso. Além do conhecimento, esse dinheiro que a gente recebeu do recurso foi fundamental para a gente poder conseguir. É para ser o último ano, mas eu espero que continue para que outros jovens tenham a oportunidade de fazer, porque vale a pena.